1, 2, 1, 2, 3, vem! 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 Vem!, vem! Essa p*** é sem forte Acho que isso é a batalha da morte O que vc'is querem ver? Vem! 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 Quem quem é que this place Vgo vem marcar azers V Rimas em três, dois, um, rima! Primeira noite na praça, primeira da noite eu tacando esse cara O masque é o limite da sua estrada, é a placa escrita até para Mas eu não te paro com a placa, eu te paro com a rima Hoje o Gomes vai virar uma bomba, depois que eu masquear eu vou pisar por cima Cê entendeu qual que é a parada, hoje você não vai rima nada Calma Gomes, que é tanto verso, eu já falei que a placa te para Porque é desse jeito meu parceiro, cê manda clichê, é só rima óbvia Porque você é o fora do eixo, chute na sua bunda, vai fora de órbita É da maratona repetida, sabe por que que pra mim cê é maneiro Nessa batalha eu sou Gomes, né fora do eixo, esquece aquilo que nós é Na minha frente tem uma placa para, rep é escola, a ideia é verdadeira Eu sou uma goma aqui na sua frente, no dois sentido, embaixo da carteira Viu que o dinheiro tá cruzado, improvisa que não vai ter placa Pode ser emplacado, Gomes, que o improvisado destaca Tinha uma placa, escrito para, sabe por que? Se eu tô na rua, mas eu contradigo tudo que cê bota Mas na frente tinha uma placa, escrito continua Tinha uma placa, escrito continua Só que essa placa não era a placa que eu coloquei Eu tirei ele e depois troquei a rua Se eu enchei teu poque é a fita, vome, você não é sujeito homem Esquece quem nós é, se eu esqueci quem eu sou Eu não subo no poque, nem pego no microfone Eu esqueço quem eu sou, sabe por que? Que agora eu tô na salto, às vezes eu esqueço quem eu sou Falei pra quem nós é embaixo do palco, essa que é a diferença Sabe por que? Que essa rima improvisada, então, tranca minha rua Não tranca o meu pé, nem minha caminhada Eu vou trocar a sua caminhada, porque sua caminhada vem de antes Se você ali é diferente daqui, é porque você é um cara rockhunt Eu não mundo quando eu tenho palco, porque eu sou um cara de verdade Se você esquece quem você é no palco, é porque cê nunca teve identidade Minha identidade é igual com Murica, ela tá dentro da pupila E essa é a diferença de quem faz a rima em cima do palco e fora mais tranquila Eu esqueço quem sou em cima do palco, hoje sem praça É muito fácil ser MC em cima do palco, enquanto eu sou MC dentro de casa Eu sou MC na minha casa, no palco, na rua e também em qualquer lugar Se eu estiver trampando no CLB, ainda MC ou eu faz eu votar Porque MC eu não escolhi, isso daí eu nasci E você quer ser mais MC do que eu, é o motivo de eu chutar sua bunda daqui Sabe por que? Quer ser minha disciplina, o ano é 2024 Chute na bunda, tá bom de ser, mudar rima Acho que isso aqui é procurando o Nemo Quando eu piso aqui, eu sou Nemo e o Basquedore Esqueceu que cê era MC Bate em palma, Batalha da Norte Os mais capacitados, jurados 3, 2, 1 3 votos para Gomes, Gomes 1 a 0 Nada tá perdido, quem terminou, começa E tudo que vai? Volta! Vamos ver se volta já na mão pra cima Já na mão pra cima Alô, meu parceiro Conhecer que jeito As vezes é bom esquecer quando você é MC de pé Pra quem tá lá embaixo lembrar de quem você ainda é Tem uns moleque aqui no raciocínio Que tenta ser Deus quando é MC e outros homens tenta ser menino Da hora vê a galera balançando pra um lado e pro outro Fazendo rap de improviso pra mim tá zigoto Por isso eu tô no microfone Esquece que CMC quando vai lembrar que é sujeito homem Eu não preciso lembrar, todo dia na minha cara a resposta ela vem tacar Vem saber que eu sou sujeito homem e eu preciso sustentar Na família, na minha casa vai esperar Eu chegar com uma folhinha perda de memória recente Eu sou a Dory, você MC na minha frente Continue a nadar, sou Dory na água Eu pego uma memória e o gome só guarda mágoa Eu bato na água e eu vou explicar Guardando mágoa que minha depressão aprendeu a nadar Você é a Dory, eu sou o Man Underground Respondeu a primeira, esqueceu que era o segundo round Esqueci que é o segundo round Mas não esqueci que na minha frente eu é MC Fraud Sempre respondo a rima, você não é evidente Você mesmo que tem a perda de memória recente Eu perdi minha memória igual o fragmentado Já que eu não decoro, sempre faço o meu improvisado Sabe porque que essa lei? Esqueci o que ia mandar Porque eu lembrei de uma bem melhor que eu já mandei É, lembrou de uma que você já mandou Mas a que pensou agora? Ah, ele não pensou Ele é um fragmentado, triste de personalidade Não sabe quem é ele, perdeu na primeira fase Perdi na primeira fase Eu sou o Underground Pra mim da primeira fase E você no primeiro round Eu sou o fragmentado, pode par Escolhe qual das 16 oportunidades que eu vou matar Qual das 16 oportunidades você vai matar? Vai ser mais uma folhinha, um nome que eu vou tirar Sabe porque você é um fragmentado de verdade? Você é aquela personalidade que não desenvolveu a maturidade Bate palma ainda, família Eita, jurados em 3, 2, 1 2 votos Gomes, 1 voto terceiro Gomes passando pra próxima fase Muito barulho pro basquets Eita, jurados em 3, 2, 1